Olá, eu sou a soldada Swellen e hoje nós vamos falar sobre a Semana Nacional de Trânsito, que ocorre entre os dias 18 e 25 de setembro. A ideia é envolver diretamente a sociedade nas ações e propor uma reflexão sobre uma nova forma de encarar a mobilidade. Este ano, o foco das campanhas serão os ciclistas e os pedestres, e o Código Nacional de Trânsito Brasileiro prevê algumas regras para a circulação deles. O pedestre, sempre que estiver atravessando a faixa na via delimitada a ele, tem prioridade na passagem, mas sempre tomando os devidos cuidados antes de atravessar, de olhar para os dois lados. O ciclista, quando não houver ciclovia, deverá transitar no mesmo lado e sentido dos veículos, nas margens da pista. E fique atento, o ciclista não tem preferência na faixa de pedestres caso esteja montado na bicicleta. De 2008 a 2017, cerca de 500 mil pessoas perderam a vida no trânsito. Nós podemos mudar essa realidade, com o auxílio de todos.